Jesus questiona os discípulos para saber mais ou menos o que as pessoas estavam dizendo a respeito dele e os próprios discípulos. E aí cada um vai tentando dar a sua interpretação. Pedro é aquele que vai dar a sua profissão de fé. Você é o Cristo, o Filho de Deus e todo o diálogo se desenvolve a partir daí para que também para nós nos dias de hoje a gente possa responder quem é Jesus para nós. Cremos que ele é de fato o Filho de Deus, um profeta do tempo, um personagem da Bíblia, alguém que eu busco quando preciso, alguém que preenche a minha alma e eu tenho o desejo de estar na presença dele. Tudo isso, de certa forma, nos coloca na condição de respondermos a partir da fé o que nós cremos na pessoa de Jesus. Que este Evangelho de hoje nos sintamos ali, perto de Jesus e que cada um possa também dar a sua resposta. Quem é Jesus para você? Amém. Amém.